Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês, tá? Um aplicativo novo, muito interessante para você aí ganhar dinheiro. Mas antes disso, quero te pedir, vai aqui embaixo e se inscreve aqui no canal, beleza? Aqui no canal vai ser vídeo novo todo dia para vocês. Então, para você não perder, vai aqui embaixo e faz a sua inscrição, tudo bem? Bom, o aplicativo de hoje é esse aqui, é o World's Cup, né? Que é um aplicativo recentemente lançado, bem interessante e muito fácil para você ganhar dinheiro. Eu vou te explicar tudo. O aplicativo de hoje, basicamente, é para você fazer letras, para você fazer palavras. Por exemplo, aqui, ó, taça, tá? Você vem aqui e marca, taça, mas não é, deixa eu ver. Ah, opa, atração aqui, foi. Não, não é. Tênis, beleza. Ah, futebol. Deixa eu ver. Natação, ah, tá. Aqui, agora sim, futebol. Ah, agora foi, né? Como vocês viram, né? O aplicativo, ah, o jogo, né? Na verdade, é para você fazer palavras. E quanto mais palavras você acerta, depois você pode assistir vídeos para ganhar dinheiro, tá? Mais dinheiro ainda. Tá, vamos lá, né? Mola. Opa, mola. Ué. Foi. Inverno. Meu Deus. Ah, tem que clicar e arrastar, né? Foi mal. E agora sim, verão. Beleza. Fiz as três palavras. Agora eu posso vir aqui, ó. Assistir um vídeo para dobrar as minhas moedas, ó. Ganhei 68 centavos. Eu vou assistir um vídeo e já volto. Ok? Cancelei o ad e vou receber agora, né? As minhas bonificações. Ó, terminei o ad aqui, né? E vou receber as minhas bonificações, tá? É bem interessante. Vamos lá. Ó. Pegue, né? Peguei aqui o dinheiro. E é isso. Beleza. Vamos agora para a próxima fase. Ok. Deixa eu pensar. Torrada, né? Torrada. Beleza. Ih, rapaz. Deixa eu ver. Borgão, é isso? Não, né? E não sei, então. Caramba. Nossa, eu sou muito ruim de palavra cruzada, velho. Meu Deus. Hambúrgui, não, né? Caramba, não sei. Giro aqui, não. Borgue. Borgue. Grão. Ah, nossa. Grão. Caramba. Nossa, eu sou muito ruim. Que isso, cara? Enfim, né? Eu acho que já deu mais ou menos para entender como faz para jogar no aplicativo. Você vai achando as palavras e depois você pode ganhar mais dinheiro, né? Vamos lá. Page logo de início. Tá, aqui logo de... Aqui já dá para ver, ó. Peixe, né? Peixe, beleza. Coelho. Opa, coelho. E cão. Beleza. Terminei a fase. E se eu quiser, posso vir aqui e assistir vídeos para ganhar. As outras opções aí embaixo não valem a pena, né? Então, eu nem vou te explicar sobre elas. O que vale a pena aqui também, ó. É a carteira, né? Que vale muito a pena. Aqui fica as suas opções do diamante. Você pode vir aqui e sacar no diamante. Muito fácil. O saque mínimo é 10 centavos no diamante, tá? É realmente muito fácil. Então, sim. Logo de início do aplicativo, você pode baixar, completar uma fase só e já pode sacar o valor mínimo de 10 centavos. E depois de 3 dias, 20 centavos. Depois de 2 semanas, né? 5 centavos e assim vai, né? Quanto mais tempo, mais dinheiro você fica, mais dinheiro você pode sacar no aplicativo, tá bom? Lembrando que o saque é automático. Você saca hoje e recebe ainda hoje. Aqui também tem as configurações, né? Aqui também tem um cofrinho, ó. Pegue. E você pode pegar mais diamantes ainda, né? Pra sacar. E aqui em cima fica as opções de saque pra você no dinheiro. Atualidade, o saque mínimo é 10 centavos também no dinheiro. E aqui fala, ó. Pra retirar, retire após acumular 16 leves, né? Então, pra você sacar, tem que chegar pelo menos no level 16. E todo saque tem a sua opção, né? Tem a sua missão pra você fazer. Aqui, ó. 2 dias, 5 dias seguidos, 7 dias, né? Então, quanto mais dias você logar no aplicativo, você jogar, maior vai ser os saques que você vai poder fazer. Então, é o seguinte, gente. No aplicativo de hoje, aplicativo aqui, ó. World Club, você pode baixar ele e jogar hoje mesmo. E no mesmo dia que você baixou, você pode fazer 2 saques de 10 centavos, tá? No mesmo dia, sem indicar pessoas, sem fazer nada. Somente baixando e jogando. Sim, é bem pouco 10 centavos. Mas lembra o seguinte. 10 centavos hoje. Depois, você pode baixar, na verdade, sacar, né? Mais dinheiro. Então, no primeiro dia, você saca 10 centavos. 2 sacos de 10 centavos, né? No total é 20 centavos. No terceiro dia, você pode sacar 40 centavos, né? E lá pro dia 7, você pode sacar 1 real. E no dia 14, 7 reais, né? Então, sempre vai aumentando. Isso é muito interessante. Então, gente, é isso, tá? O aplicativo World Club é bem interessante. Se você tiver interesse, você pode vir aqui embaixo e clicar no terceiro link na descrição pra você poder fazer o download. O aplicativo é legal, é interessante, vale muito a pena. Se você baixar hoje, ainda hoje, você faz o saque pra sua conta do PayPal, beleza? Gente, é isso. Valeu pra assistir o vídeo. Agora, vai aqui embaixo e se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo e... Falows! Cambada!